O etanol agora com o preço se reduzindo, isso acontece em função também, reflexo ainda da pandemia. O consumo ainda está baixo, não voltou à normalidade. Os postos hoje têm uma queda média de venda em torno de 20%. Então, em julho, parece que isso se aprofundou mais ainda, a queda tem se sentida em maior escala. E isso tem feito com que alguns postos reduzem seus preços, basicamente tentando atrair o consumidor. E essa redução, basicamente, é redução de margem de lucro do posto e também de algumas distribuidoras que têm apoiado esses postos nessas promoções. Presidente, enquanto o etanol sofreu uma queda, a gente consegue perceber já em muitos postos que a gasolina está subindo. Eu cheguei a abastecer, eu acho que há uns 10 dias, há 3,50 se eu não me engano, hoje já passei por posto que está 4,20, 4,30 e por aí. O que explica isso? Sim, Manuela. A mesma coisa que você mostrou agora do gás, a Petrobras tem reajustado constantemente a gasolina e o diesel. Isso tem acontecido, nós já tivemos nove aumentos esse ano, assim que a pandemia começou, houve uma redução muito grande. E agora já está tendo uma recuperação desse preço em função, segundo a Petrobras, do aumento do preço do dólar e também do aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Então essas duas variáveis têm levado o preço da gasolina e do diesel para cima. O etanol, então, vamos focar no que está barato, né? Vamos focar no que está bom. O etanol deve continuar barato nos próximos dias por um tempo? Sim, é uma tendência de continuar barato, né? Isso aí é uma decisão do empresário, do dono de posto e da distribuidora. E isso a gente é difícil prever por quanto tempo vai permanecer essas promoções. Mas, por enquanto, é importante dar uma dica até para o consumidor que pesquise, né? Porque tem muitos preços diferentes na cidade e é importante que o consumidor pesquise para buscar a melhor oportunidade.